Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze e dezenove e trinta. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às dezenove e trinta, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, segundo domingo, da restauração dos sonhos. E nós vamos entregar para você o óleo que nós consagramos, como diz lá em Isaías 61, o óleo da alegria. A unção para a alegria. Isso significa sair do espírito deprimido. Sair da condição de abatimento, de entrega. Ei, se você tem sofrido com isso, com depressão, com angústia, deixou o sonho morrer. Não sonha mais. Não acredita mais que algo de bom possa acontecer. Você precisa reagir. Deus não tem esse espírito para nós. Ele não tem isso com nenhum de nós. Tanto é, que quando a gente lê em Isaías 61, nós vemos lá que o Senhor nos unge com o óleo da alegria e o espírito deprimido sai. Nesse domingo, nós vamos orar e lutar pela restauração dos seus sonhos. E para que o espírito deprimido saia da sua vida. E você vai ser ungido na porta e nós vamos exclamar. E como diz em Isaías 61, você vai ser ungido com o óleo da alegria. E nós vamos entregar para você, nesse domingo, a mirra, no nome de Jesus Cristo, consagrada ao Senhor, com essa unção, com essa fé. E Deus vai nos honrar grandemente nesse domingo. Domingo passado foi uma benção. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos viver a glória de Deus nesse domingo. Segundo domingo para a restauração dos sonhos. É um domingo de vitórias para nós. E está na hora de você agora dar esse passo de fé. Levanta, reaja e vamos lutar. Não quebra esse propósito. Segundo domingo, são três domingos, para a restauração dos sonhos. E neste domingo, em nome de Jesus, essa é a unção que o Senhor vai derramar é essa, da alegria. Chega de espírito deprimido. Chega. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em 1º a reis 19, no versículo 9. Vou ler só esse e o resto eu conto para você. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Essa palavra fala de Elias. Elias se deprimiu. Após viver tantas coisas. Após experimentar a glória de Deus e viver tantas experiências com Deus. Depois que ele enfrentou os profetas de Baal, enfrentou toda aquela situação, orou para chover, que não chovia há muitos anos. Passou na frente do Acabe como se estivesse voando. Ele viveu coisas incríveis. Aí, num momento, chegou uma ameaça da Jezabel. E aquela ameaça tomou conta dele. Ele deixou entrar. Que é o que acontece com muita gente. Às vezes ela vai superando muitas coisas. Mas chega um determinado momento da vida que, às vezes, uma coisa bem menor tem um peso gigantesco e derruba ela. Que foi o que aconteceu com Elias. Ele tinha vivido tantas coisas. Feito coisas imensas. Viu Deus com ele. Deus foi com ele. Ele era um homem experimentado em Deus. Ele conhecia Deus. Ele andava com Deus. Então, aquilo não era motivo de um abatimento tão grande. Mas a ameaça da Jezabel, naquele momento, abateu ele terrivelmente. E aí, ele fugiu. Não tinha porquê, mas ele fugiu. Se entregou a um espírito deprimido. Ele entrou em depressão mesmo. E foi assim. Deitava aqui, dormia. Aquela tristeza. Até que ele entrou numa caverna. E ali, ele começou a apresentar a Deus a sua situação. Que ele estava sendo... Realmente, ele estava alimentando uma autopiedade entregue. Eu tenho sido zeloso. Eu não sou melhor do que os outros profetas. Eu não aguento mais. Todos foram mortos. Só sobrou eu e não sei o quê. Mas Deus não deu margem para ele ficar daquele jeito. Deus não cedeu. Você não vê Deus em nenhum momento alisando a cabecinha do Elias e estimulando aquela autopiedade. Deus não. Muito pelo contrário. Deus trabalhou para ele sair daquela situação. Deus se mostrou a ele. Mais uma vez, falou com ele. E não deixou ele ficar onde ele estava. Falou, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Porque ele entrou na caverna e não queria sair. Você vê que ele buscou um lugar escuro. Onde ele pudesse ficar sozinho. É próprio de quem está deprimido. Quando a pessoa começa a alimentar tristeza, depressão, só pensa no pior, se entrega ao pior e vai alimentando. Aquilo alimentando. É para lá que ela vai. Ela vai para a caverna. Ela quer quarto escuro. Ela quer solidão. Ela não quer falar com ninguém. Ela não quer ver nada. Ela não tem força para fazer nada. Ela não vê alegria em nada. A alegria some e sai da vida dela. Ela não tem motivação para nada. A vida fica muito pesada. Ela começa a desistir da vida, que é o que aconteceu aqui com Elias. Elias desistiu. Elias pediu a morte. Elias não queria mais viver. Entendeu? Essa é a sua situação? É assim que você está? Já entregue? Na caverna? Numa amargura? Pedindo a morte? Olha aqui a situação. Chegou ao pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Você acha que esse é o espírito que Deus espera encontrar em você? Ele não esperou. Ele não esperava encontrar esse espírito em Elias. E ele não alimentou isso. Ele não deu margem para o Elias ficar daquele jeito. Muito pelo contrário. Saia desta caverna, Elias. Você vê que o estado dele era tão grave, que ele chegou a orar. Um homem que tinha orado e fogo do céu tinha descido. Desceu o fogo do céu. Um homem que orou para chover, perseverou sete vezes, sem ver nada. Agora, um homem que orou por coisas tão grandes, agora está orando para pedir na morte. Talvez é o que tenha acontecido com você. Você já orou por coisas tão grandes, venceu tantas coisas. Agora, talvez, está tão entregue que já pensa até em morte, como alguns estão buscando a morte, como alguns têm a capacidade de dizer, Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Como Elias. Elias orou pedindo a morte. Depois de ter vivido tantas experiências com Deus. Nesse momento, ele... Uma ameaça. Mas ele viveu coisas muito grandes. O Deus que tinha sido com ele, seria agora. Aquilo não era motivo para uma entrega dessas. Ele se entregou. Mas Deus não permitiu. E é o que Deus está falando com você. Saia desta caverna. Aí não é o seu lugar. Saia. Chega de argumentar. Chega de lamber feridas. Chega de ladainhas. Chega. Saia desta caverna. Aí não é o seu lugar. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está dizendo. Saia desta caverna. O que é que você está fazendo aí? Saia daí. Aí não é o seu lugar. Deus não tem morte para você. Deus não espera encontrar esse Espírito em você. Deus não quer que você ore pedindo a morte, mas pedindo vida, força. Deus não quer que você se entregue a essa situação. Porque da mesma maneira que você venceu tantas outras, você vai vencer essa. O mesmo Deus que foi com você em tantas outras situações. É o Deus que vai ser com você agora. O teu lugar não é aí. Não é na escuridão, na depressão. Não. Nessa melancolia. Só pensando negativo. Alimentando pessimismo. Cedendo a incredulidade. Dando lugar à amargura. Hum? Ai, eu estou decepcionado porque eu estou... Ei! Preste atenção. Decepções. Faz parte da vida. Entendeu? Essas coisas acontecem. Mas nós precisamos olhar para as coisas que são de cima. Olhar para Deus. Você quer coisas maiores? Olhe para as coisas. Foca naquilo que você quer. Foca em Deus. Foca nas promessas de Deus. Você não pode focar nas traições, nas decepções. Nas situações que acontecem. Você não pode ceder ao espírito da Jezabel. O espírito da Jezabel é esse. É de matar os profetas do Senhor. Matar. Matar sonhos. Matar esperança. Derrubar as pessoas. A Jezabel era mentirosa. A Jezabel era astuta. Era contra tudo que é de Deus. A Jezabel trabalhava para abolir o nome de Deus do país. Ela queria afastar as pessoas de Deus. Entendeu? Então esse espírito continua aí. Um espírito que só vive para... Que o diabo usa pessoas. Usa-se de situações. Para ameaçar. Para perturbar. Para tirar a paz. Isso existe. Mas o nosso Deus é maior do que a Jezabel. Deus é maior do que as ameaças da Jezabel. Deus é maior. O poder de Deus é maior. Do que todas essas coisas. E você pode vencer. Você pode vencer esse problema. Porque Deus é maior do que isso. E é em Deus que você vai ser curado. E vai sair do lado de lá. Abençoado. Abençoada. Levanta. Reaja. Saia desta caverna. Aí não é o seu lugar. Vamos reagir. O Deus que já foi com você tantas vezes. Vai ser com você agora. Você venceu coisas muito maiores. Piores. Não vai ser essa que vai te derrubar. Que vai te derrubar. E te derrotar. De jeito nenhum. E Elias. Elias conhecia Deus. E eu creio que você conhece também. Só que nesse momento. Elias pegou a isca. E talvez você também pegou. Ele cedeu para aquela situação. E se entregou. E você talvez tenha cedido. E está se entregando. E Deus está dizendo. Não. Aí não é o seu lugar. Não é esse espírito que eu quero encontrar em você. Eu não quero você. Vivendo do jeito que está vivendo. Onde você está. Eu quero que você saia daí. Saia dessa escuridão. Saia dessa solidão. Saia do lugar que você está. Saia. Em nome de Jesus. Saia desta caverna. Saia da caverna. Levante-se. No nome de Jesus. Porque Deus vai te restaurar. Esse não vai ser o seu fim. Tira da sua cabeça. Esses pensamentos de morte. Porque Deus tem vida. E tem vitórias para você. Como tinha com Elias. O homem que pediu a morte. Nem a morte ele viu. Você sabe que Elias não morreu. Ele foi transladado. Ele foi tomado por Deus. No momento da vida dele. Ele chegou a pedir a morte. E esse homem. Nem a morte viu. Ele foi tomado por Deus. De uma forma gloriosa. Então. O que Deus tem. Tinha com ele. Era coisa muito grande. É o que Deus tem com você. Então. Saia. Desta caverna. Se crer e desejar. Prepara algo. Que queira que receba oração. Abra o seu coração. E daqui a pouco eu volto para a gente orar. Seu Marcos. Dona Franceline. Como que era a vida de vocês. Antes de chegar no Ministério Mudança de Vida. Antes de chegar a nossa vida. No Ministério Mudança de Vida. Nós sofriamos na área sentimental. Na área financeira também. E na área espiritual também. Que nós não tínhamos paz. Dentro do nosso lar. Na área sentimental. Nós vivíamos brigando. Tendo discussão. Era um cara muito impaciente. Nervoso. Não tolerava a afronta. Nem da minha esposa. Sofria muito. A vida financeira só patinava. Não andava adiante. Só retrocedia. Ficava retrocedendo. Vezia adiante. O dinheiro não ficava na mão. Tudo. O salário que nós pegávamos. Gastava nas coisas do mundo. Em barzinho. Aquelas coisas que hoje eu tenho entendimento. Que não agrada a Deus. E hoje. Depois que vocês chegaram no ministério. Aprenderam a exercitar a fé. Aprenderam a fazer propósitos com o Senhor. A se lançar. O que mudou? Olha. Mudou tudo. Para melhor. Depois que nós se lançamos. De corpo e alma. Nos pés de Jesus. Participando do propósito. Exercendo a nossa fé. Aprendendo a dizimar. Aprendendo a ofertar. Devolver aquilo que é de Deus. Tudo começou prosperando. Tudo começou a crescer na nossa vida. Tinha momentos que nós começamos. Ver que Deus estava conosco. Deus nunca nos desamparou. Tinha momentos de aflição. Jesus estava conosco. Nunca deixou nós na mão. Porque igual na palavra dele fala. Que ele envia teus anjos para acampar ao nosso redor. E nós sempre estamos vendo isso. Sempre Deus está livrando nós da boca do leão. E a partir de Deus. Através do ministério mudança de vida. Absorvendo a palavra. Aquilo que é saído do altar. Aquilo tudo que sai do altar. Nós estamos absorvendo. Nós estamos pegando. Igual o ministério ensina. Exercendo a fé. Nós estamos exercendo. Participando de jejum. Do propósito. Nós estamos muito felizes mesmo. No Senhor Jesus. E no ministério mudança de vida. Então tudo aquilo que vocês viviam antes. Aquela estagnação na vida financeira. Sem avanços nenhum. O casamento não ia bem. Mas também não tinha uma vida assim feliz. Tudo isso mudou. Depois que vocês passaram. A frequentar o ministério mudança de vida. Tudo mudou. Hoje eu sou um marido. Um esposo compreensivo. Hoje eu sou um esposo que tem discernimento. Que tem visão. Hoje eu sou um esposo que aguenta a afronta. Que eu sei. Que atrás daquilo tem um mal. Atrás daquela intimação. Daquela afronta. A vida financeira está de melhor. Cada dia que passa. Cada mês que passa. Está melhorando. Nós estamos vendo Deus prosperando na nossa vida. Hoje na área profissional também. Deus aos poucos está me exaltando. Estava exercendo um cargo. Que não era muito visado dentro da empresa. Igual testemunhei esses dias atrás. Eu fazia parte da turma do tanquinho. Minha roupa era um macacão. Muito sujo mesmo. Hoje pela honra do Senhor Jesus. Eu não faço mais parte do tanquinho. Eu subi de cargo. Eu peguei o espírito que foi lançado pelo altar. Da passagem de Calebre. Eu falei. Se Deus se alegrar de mim. Vai ser igual. Se alegrou do filho dele Calebre. Porque ele ouve espírito diferente. E Deus se alegrou de mim. Hoje eu tomei posse do cargo que eu estou exercendo. Num ar condicionado. Só do bom e do melhor. Tudo mudado. Tudo mudado. Amém. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida de vocês? Representa o nosso refúgio. Representa que nós possamos vir aqui. Derramar no pé do Senhor Jesus. O Ministério Mudança de Vida representa muito. Porque ele foi a base de tudo. Ele está sendo a base de tudo. Porque é dele que sai a direção que Deus quer que nós tomamos na nossa vida. Amém. Feliz. Muito feliz. Abençoado. Amém. Feliz. Muito mesmo, mesmo, mesmo. Domingo, dia 20 de abril. Às 9 horas, o Ministério Mudança de Vida vai realizar o segundo domingo da restauração dos sonhos. Com a entrega do óleo da alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas notícias. E dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você se ungirá com o óleo para que o espírito da alegria domine sua vida e não o espírito deprimido. Clamaremos durante três domingos, apresentando a Deus seus sonhos. Traga algo que os represente. A foto da família, o resultado de um exame, a chave do carro, do imóvel, um currículo, cópias de contratos. Exercite sua fé. Creia. Dê condições a Deus para realizar os seus sonhos. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Domingo da restauração dos sonhos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta pessoa. Está em féu de amargura. Uma tristeza imensa. Entregue, não tem força para nada. Entrou na caverna e não quer sair. Está entregue. Não tem força. Talvez o corpo todo dói. Dói. Dói a alma. Dói o corpo. O espírito está morto. Ela se sente morta. Sem forças para nada. É exatamente isso que entrou. Um espírito de morte. Talvez ela até pediu a morte. Talvez esteja pedindo a morte. Eu quero repreender esta força diabólica. Espírito da depressão. Da angústia. Da tristeza. Da opressão. Esse espírito de morte. Eu ordeno agora. Deixe essa vida. Saia em nome de Jesus. Agora. Essas dores infernais. Eu ordeno saiam agora em nome de Jesus. Essa dor no corpo. Essa dor na alma. Essa dor no espírito. Saia em nome de Jesus. Angústia. Tristeza. Opressão. Saia agora em nome de Jesus. Eu repreendo essa inveja. Esse olho gordo. Essa maldade. Esses praguejamentos. Essa maldição. Eu quebro em nome de Jesus. Todo ritual maligno. Todo feitiço. Contra ela. Eu destruo agora em nome de Jesus. Toda obra maligna. Que foi feita contra ela. Todo ritual diabólico. Que foi feito contra ela. Eu desfaço agora. Em o nome do Senhor Jesus. Toda essa opressão na vida dela. Na casa dela. Eu dou uma ordem. Agora. Eu não estou pedindo. Eu estou mandando. No nome de Jesus. Deixe essa vida. Deixe essa casa. Saia dessa família. Esse espírito de contenda. Essa divisão. Essa opressão. Esse domínio diabólico. Diabólico. Eu ordeno. Saia desta vida. Desta casa. Desta família. Em nome de Jesus. Eu amarro toda a força diabólica. Eu desfaço toda a obra maligna agora. Esse espírito da loucura. Do desequilíbrio. Da angústia. Da tristeza. Da insônia. Da perturbação. Dos pesadelos. Do medo. Saia. Em nome de Jesus. Tudo que amedronta essa vida. Tudo que oprime ela. Que faz ela viver oprimida. E busque se refugiar no escuro. Na solidão. Que leva ela a pender para a morte. Eu dou uma ordem. Saia. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Que essa vida receba a vida. A força. A ânimo. Cura. Que ela seja erguida. Restaurada. Colocada em pé. Eu determino ela de pé. A partir de agora. Em nome de Jesus. Eu determino saúde mental. Emocional. Física e espiritual. Restauração total. Na vida dela. Oh meu Deus. Onde havia tristeza. Agora eu determino a alegria. Espírito deprimido. Agora. Que ela seja. Que ela receba a unção da alegria. Que ela seja abençoada. Eu determino uma mudança total na vida dela. Na casa. Na família. No espírito dela. Que a mente dela seja limpa. O coração limpo. Que ela receba um espírito de vida agora. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam restauradas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. A água. O azeite. As peças de roupas. As fotografias. Os alimentos. E determino vitórias e definições. Tudo que essa pessoa precisa. Que ela obtenha. Ela receba do Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que têm semeado. Na conta dos semeadores. Com seus dízimos e ofertas. Que sejam muito prosperadas. Abençoadas. Que tenham seus sonhos realizados. Suas portas abertas. Que vivam, meu Deus, suas realizações. Eu peço desperta mais semeadores. Porque quem planta acolhe. Pessoas que têm sido alimentadas. E abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque, sem dúvida nenhuma. Essa atitude de fé. Leva a pessoa a vencer. Assim tem sido com milhares. E não vai ser diferente. Na vida dela. Onde esse programa estiver chegando. Uma mudança total. De espírito, de comportamento. Estejam chegando também. Libertação. Esteja acontecendo agora. Para a glória do teu nome. Eu abençoo cada vida. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Salso Garcia, 777-Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar amanhã. Às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo. E renovação da mente. Se levante. Pode. Reaja aí. Levante-se. Porque você vai ver. A partir desse momento. Seu espírito. Já é outro. E você vai viver de forma diferente. Agora reaja. Faça a sua parte. E Deus. Deus está fazendo a dele. Deus já está fazendo a dele. Deus é com você. Levante-se. Saia da caverna. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar sempre. Se o Senhor não voltar amanhã. Eu vou estar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção. Presidente Prudente e região. Sexta-feira, dia 9 de maio. Às 19h30 horas. Bispa Cléo Ribeiro Roçafo. Realizará uma grande reunião. Na cidade de Presidente Prudente. O culto será realizado no Templo do Ministério Mudança de Vida. Na Avenida Brasil, número 999. Em frente ao Terminal Urbano. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Convide sua família. Faça sua caravana. Venha tomar posse das promessas que Jesus tem para você.